Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer um super vlog. Um vlog de boas da nossa rotina aqui pra vocês. E com o Tully também, né? Porque o Tully tá aqui em casa. E é isso, gente. Não esqueça de dar like e inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! O Tully vai gravar um vlog, um de tarde, um de vibes, um de sufoque bem vibes, entendeu? Mano, isso aqui, vocês estão olhando, é tudo ilusão. Porque olha aqui, parece que tá ótimo e pá, mas o outro... Mas afinal tá tudo doendo, sério. Tudo inchado, olha aqui, vermelho, olha esse florido. Só o meu colado bom, que é muito lindo, é perfeito, maravilhoso. Isso aqui parece que é assim, mas na verdade é uma correntinha que solta daqui e o outro não. E agora o meu bloco fica assim, entendeu? Porque a corovinha aqui tá muito inchada, gente. Mas fica um pouquinho de meio, né? É, gente, fica meio desentramado! Olha, olha isso aqui, olha, tá uma desidratação aqui. Vou deixar que eu vou levar uma creche que eu vou ir, vai, né? Então, é isso. Sobre isso. Olha, outra coisa, hoje eu tô com um visual diferente, tô com o cabelo preso. Por quê? Porque tá agarrando nesse pincel aqui de cima da coroinha. E é isso, tá doendo muito. Toda vez que eu vou tirar o cabelo aqui, que eu fiquei rossicando atrás, essas vão ficar terríveis. Agora a gente vê se a gente consegue passar alguma coisa. Sim, já vou começar a passar no blush pra eu tô nem aí. Mas não tem o óleo, então vai ser. Mais lucrida. Se eu jogo pro curtir, vou amalando bem, tá pegando a minha câmera. Tá, agora eu tô vendo que eu passo um minutinho de meninas. Tipo um blogzinho, né? Bem blogueira, a gente passa um minutinho. Eu passo treino, né? Eu não adianto de nada, não dá pra ver. Gente, aqui vai, a gente tem seis, quatro, cinco minutos. E a gente usa só um. Sobre isso, tá tudo bem, meu amor. A gente tá indo ali, dá um oizinho pro tur... Mentira, antes eu vou apagar a luz, né? Gente, a gente tem que economizar, né? A luz, né? Os alvos, as coisas não podem enchar tudo gastando, não, tá? Então ficou bem escuro assim mesmo. A gente tá na minha frente. Eu tô com preguiça de me esperar. Ele tá aqui, deitado. É a única coisa que ele sabe fazer no dia. Ser chato e ficar deitado. Ah, minha mãe também tá aqui. É, melhores amigos. Como assim ele é seu best? Nada a ver. Entendi. Uma é minha mãe, a outra é minha irmã. E eu fico excluída, como sempre. Gente, olha o seguinte. Pedi a tia pra gravar, não tem que ver nada. Ela falou assim, mano, cena aqui. Por que você tá vindo pra gravar? Você vai trollar, minhas filhas? E não, não vai trollar ela. Pode ser uma trollagem também, mano. Porque eu cheguei com os moleques do shopping. Vocês viram? Elas se encontraram com ele. E eu, mano, entrei em contato com um ministro. E aí eu peguei pra ele e falei assim. Mandei pro Gil. Falei assim, Gil, vem aqui na rua. Tá, 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 tá. Não vou falar pra vocês. Mas enfim. Eu falei, vem aqui na rua, na casa das meninas. Vamos fazer uma surpresa pra ela. E aí, ele tá vindo. Simplesmente, mano. Só que a casa dele é meio longe. Então já demorou um pouquinho pra chegar. Mas quando ele chegar, eu tô avisando com a tia já que ela vai ter que abrir pra ele, tia. Não tem escolha mais, gente. Eu já deixei seis coisas, hein? Tá, tá bom. Tá, a gente vai abrir pra ele e tal. E é isso mesmo. Tá, mano? Eu tô me sentindo da casa. Eu convidando gente que a tia nem sabe. Qual que vai ser a reação das meninas, será? Ah, mano, eu não sei, velho. Mas ele é legal, mano. Elas gostam dele. Então vai ser uma surpresa positiva. Aqui vem de uma. Obrigada, sim. Acabei de pegar o meu celular. Ele acabou de falar que ele chegou. Eu trouxe os seus proveir a ração das meninas. E, mano, é um moleque do shopping aleatório que elas tornaram amigos. E agora ele tá vindo na casa. Deus. Ele tá aqui. Mano, ele tá cabravo. Eu tô deixando esperando o maior tempo aqui, mano. Meu Deus. Não, enfim. Quem? Ah! Olha quem tá aí! Olha. Tudo bom, mano? Eu queria te dizer que você não foi convidado pra estar aqui, entendeu? Eu não sei. E é isso. É desesperado. É você. Mano, juntinho, fecha essa porta agora que a gente vai ver a ração dela com você aqui brotando no meio do nada, entendeu? E eu sem avisar nem nada do Chico porque eu me senti da casa e te chamei pra casa, entendeu? Ei, Gil! Opa, tu. A tia Michelle é muito que sabe. Tudo bem? Então eu não tenho que me gravar porque eu não consigo gravar. É verdade. Onde que elas estão? Você sabe onde que elas estão, Turi? Não, mas a gente desceu aqui pra ver pra eles. Eu acho que elas estão lá fora. Vamos lá, gente. Vamos pra elas. Bom, tu... E aí, galerinha? Trouxe um convidado especial. Trouxe um convidado especial pra hoje. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Opa. O que é isso que eu tô fazendo aqui? Eu achei que eu não ia ver ele nunca mais. Ele não era... Ele era vindo do shopping. A gente começou no shopping. Eu achei que eu não ia ver ele nunca mais. Só que eu achei no Instagram dele e falei assim, ô, vem pra cá, passei o meu direto aqui. Nossa, mano, tu nem avisou nada pra gente. Nossa, mano, do nada eu vejo ele. Será que é ele? Oi, o que o Gil veio fazer aqui? O que o Gil veio fazer aqui, gente? O que o Gil veio fazer aqui, gente? Vai aí. E o Gil nem pra falar um pouco de medo, né? Sei lá, nunca conheço. Se eu conheci as meninas uma vez no shopping, eu já tô indo lá na minha casa dela. Tipo, eu sou convidado, eu sei que ela te convidou. Foi outro. Peraí, Guilherme, eu não tô sabendo o que sou isso também, não. Não, não coloquem, não coloquem limites em mim. Não, sem limites. Gente, viemos aqui, né? Escorrecer as coisas melhor pra vocês. Gente, mas assim, tá do nada, meu irmão, ela não coloquem. E o Gil chegou do nada, gente. Aí eu olho, mas eu tô vindo falando uma coisa. Aí eu olho, assim, menino. Aí eu falo assim, gente, mas eu não conheço a gente no shopping. Como assim? Quando eu vi ele fazer, é mentira. E agora também tá muito engraçado, porque tipo assim, do nada, do nada. Uma vez e do nada ele brota aqui embaixo. Na verdade, gente, a gente tá passando um pouquinho com isso, né? Eu não quero falar nada, não. Segredinhos, segredinhos da gata. E aí, meninos? O que você tá fazendo, gente? De quê? Machucados, como é que... Não, assim, já sabe. Mais legal. Mais isso é legal. Machucados. Machucados é legal. Tipo, quebrou o braço, mano. Quebrou o braço? Tipo, vai saber naquela altura quebra a bacia. Mano, você tinha que ter visto aquele dia. Você contou pra ele? Mas você, o tiro tá maluco. Não, não fui muito. E aí, do nada, ele pulou. E ele... Parece o filme, que ele pulou e bateu as costas assim no armário. Pá! Vira ele? Sim! Ele bateu as costas no armário lá em cima. Não, melhor que isso. Ele tava pulando, aí parece que ele bateu as costas. No... No armário. E depois ele caiu no chão, mano. Foi tipo, muita coisa de filme. Gente, foi muita coisa de filme. Foi uma coisa muito estranha. E o pior é que a gente tava gravando um vídeo nessa hora. Pra mais emoção. O Ture, ele toda hora se machuca. Não tem um dia que ele se machuca. O Ture é uma pessoa muito aventureira. Gil, você é uma pessoa aventureira? Eu não. Você tem medo de altura? Não. Gil, não tem problema. Não? A gente vai falar de você que é uma pessoa aventureira. Eu não sei. Você não tem medo de altura e não é uma pessoa aventureira? Calma aí. Elas me transformaram. Ué, mas... Gente, eu acho que o Ture tem uma cara de aventureira. Ele tem uma cara de aventureira. Ele tem uma carinha. O Ture tem cara de bebê. Hambúrguer, gente. Olha, a Manu e o Ture estão bem gêmeos ali, né? De hambúrguer, porque eles estão com hambúrguer de carne. A única diferença é que eu tenho um pico. É que eu não tenho nada aqui. É saudável. E eu e o Ture estão de gêmeos. A gente acompanha hambúrguer de frango. Que é bem melhor que hambúrguer de carne, gente. Real, não é? Não é? Não, é muito suco. Gente, queria mostrar aqui pra vocês. Olha essa elaboração, meu Deus. Quanta coisa tem, gente. Meu Deus, meu Deus. Alta. Coisa saborosa. Então, gente, é isso. O jogo é muito legal. Talvez liga muito em casa. Mas não sabe, né? Não é quem sabe. Então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês. Mão fiquem em todos os corações. Tchau, tchau.